Bem-vindos ao nosso tutorial sobre como curar fungos em gatos. Infelizmente, fungos podem ser comuns em gatos, especialmente aqueles que vivem em ambientes úmidos ou que têm imunidade comprometida. Mas não se preocupe, existem passos simples e eficazes que você pode seguir para ajudar a curar a infecção fúngica do seu gato. Neste vídeo, vamos mostrar como identificar os sinais de uma infecção fúngica, como mantê-la sob controle, e como tratá-la com sucesso. Importavelmente, vamos começar. Aqui está um passo a passo para curar fungos em gatos. Consulte um veterinário. Antes de iniciar qualquer tratamento, é importante que o seu gato seja examinado por um veterinário para determinar a causa exata do problema fúngico. O tratamento adequado dependerá do tipo de fungo que está afetando o seu gato. Mantenha a higiene. Mantenha a área afetada do seu gato limpa e seca, mudando as toalhas ou lençóis de cama frequentemente. É importante que você evite compartilhar esses itens com outros animais ou humanos para evitar a propagação da infecção. Use medicamentos prescritos. Seu veterinário pode prescrever medicamentos antifúngicos para tratar a infecção. Siga as instruções cuidadosamente e certifique-se de administrar a dosagem correta ao seu gato. Aplique pomadas ou cremes. Seu veterinário pode prescrever pomadas ou cremes antifúngicos para aplicar na pele afetada do seu gato. Certifique-se de seguir as instruções de aplicação para garantir a eficácia do tratamento. Alimente o seu gato com uma dieta equilibrada. Alimentar o seu gato com uma dieta equilibrada pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico e ajudar a combater a infecção fúngica. Mantenha o ambiente limpo. Mantenha o ambiente em que o seu gato vive limpo e seco para evitar a proliferação de fungos. Isso inclui limpar regularmente brinquedos, caminhas e outros itens que o seu gato pode ter contato. Aqui estão alguns exemplos para cada passo do tratamento de fungos em gatos. Consulte um veterinário. Seu gato está coçando frequentemente a pele. Você notou manchas escuras na pele do seu gato. O seu gato está perdendo pelo na área afetada. Mantenha a higiene. Lave as roupas de cama do seu gato com água quente e sabão. Limpe frequentemente a caixa de areia do seu gato. Lave os brinquedos e acessórios do seu gato regularmente. Use medicamentos prescritos. Itraconazol oral. Térbina fina oral. Fluconazol oral. Aplique pomadas ou cremes. Miconazol. Clotrimazol. Mistatina. Alimente o seu gato com uma dieta equilibrada. Alimentos ricos em proteínas, como frango ou peixe. Suplementos de vitaminas e minerais para fortalecer o sistema imunológico. Alimentos enriquecidos com probióticos para ajudar a manter a saúde da pele e do trato intestinal. Mantenha o ambiente limpo. Limpe regularmente a caixa de areia do seu gato. Lave os brinquedos e acessórios do seu gato regularmente. Mantenha o ambiente bem ventilado e evite umidade excessiva. Lembre-se de que esses são apenas exemplos e o tratamento exato pode variar de acordo com a causa subjacente da infecção fúngica e a resposta individual do seu gato ao tratamento. Sempre siga as recomendações do seu veterinário. E é isso aí! Agora você sabe como curar fungos em gatos. Esperamos que este tutorial tenha sido útil e que você possa ajudar o seu gato a se livrar da infecção fúngica o mais rápido possível. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, não hesite em comentar abaixo. E se você gostou deste vídeo, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de mais informações sobre saúde e bem-estar de animais de estimação. Obrigado por assistir e até a próxima!